Você com sorte, Aminal. Eu também doutor de Aminal. Você precisar transplante de coração, moça cinza. Você parecer confiável. Também deve fazer medicina. Cachorrinho, vai pegar cutelo. Que pena, capitão. Você ter escorbuto, estágio 12. Ah, doutor Heiser Dingo. Que bom conhecer outro gênio. Paciente Jax, você ter muitos olhos demais. Homem pedra, você precisar de menos ingestão de minerais. Cinza. Boa notícia, robô. Mundo descobrir sua doença. Você ser de metal. Oi, cantora. Mundo também cantar. Hum, má notícia, fantasma. Exame mostrar que você já morreu. Ah, mundo te conhece. Você ser farmacenêutico famoso. Doutor Singh, eu ser fã, comi todos os seus livros. Ah, mundo lamentar. Perna de caranguejo não ter cura. Tchau. 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 Tchau.